Meu intuito é te apresentar uma oportunidade de criar uma renda extra de até 20 mil reais por mês com canais de corte no YouTube. Sim, é possível criar um canal que te gera mais de 20 mil reais num único mês. Eu fiz 4.643 dólares e 68 centos. A cotação do dólar nessa época era 4,94, então eu consegui exatos 22.939,77 centavos em um único mês. Foi bom saber. Agora, eu achei que você ia entrar no suspense, em um suspense, mas agora eu vou entrar no suspense então, que eu achei que você ia entrar e não entrou. Então tá bom. É porque é o seguinte, a gente falou aqui, você falou do seu irmão, né, do Babau, que teve o Miguel e tal. E agora, né, ele, a Emily, mudaram pro apartamento novo deles. E a Emily deixou claro que ela entrou e viu o apartamento, inclusive, apartamento lindo, parabéns, Emily, Babau. Nossa, muito, muito, muito lindo mesmo. Inclusive, amiga, eu queria comentar no vídeo, mas eu não posso comentar porque a minha cunhada me bloqueou. Então, e a pergunta agora do suspense é pra vocês dois. Pra vocês dois, como foi, né, essa história que, pra gente passou que foi uma briga por política, mas eu entendo que no fundo foi, enfim, tem mais, né? Tem sentimento, enfim. Mas como que foi esse afastamento de alguém que vivia 100%, cara? Ela é sua cunhada e, sabe, tipo, vivia ali com você. E como foi ver essa mensagem dela falando que queria te ligar pra te mostrar? Porque vocês eram muito parceiros, que deu saudade? Eu achei nobre da parte dela, sabe? Ela é uma mulher de vinte e poucos anos, né? Também com muitas marcas, né? Também com os sofrimentos dela, tudo que ela passou na vida, né? E hoje ela é provedora da família, né? Então tudo gira em torno dela, do trabalho dela. Então quando o Emily chegou lá na Casa da Barra, ela foi uma grata surpresa, né? Porque eu nunca tinha filmado mulheres bonitas e gostosas. Era sempre a minha turma da resenha. E foi uma grata surpresa porque ela movimentou junto com o futebol de sabão, com a Ayane também, né? Com a Thalita, com as meninas novas que chegaram lá. Ela movimentou muito. E eu sempre fui muito protetor em relação à Emily, né? Então eu sempre protegi demais justamente por perceber a menina que ela era e pela história dela. E a primeira coisa que eu fiz com a Emily, eu nunca esqueço. Gravamos a primeira vez, ela chegou na Barra, achei um furacão, achei tudo isso. Só que aí eu fui olhar o Instagram da Emily e eu via que a maioria das fotos da Emily era de biquíni, né? Era uma mulher bonita, com corpo. Então ela trabalhava se mostrando mesmo, sabe? Atraindo o público dela. E o público da Emily era a maioria masculino, homem. E a gente sabe que homem, na verdade, gasta dinheiro com futebol, com cachaça, com outras coisas. Mas não vai comprar, tipo assim, se a Emily... Meus biquinis eles vão comprar. Eles vão continuar olhando a mulher bonita, desejando, né? Curtindo, dando like, mas não vai trazer a grana que ela precisa pra se movimentar. Então eu nunca esqueço, quando ela chegou lá, eu disse pra ela, eu disse... Emily, uma das coisas que a gente tem que fazer é contar a sua história além do biquíni, sabe? Além do mulherão que você é. Então conta aqui pra mim. Então tem tudo isso no YouTube que vocês pesquisarem. Então eu sempre me preocupei em contar a história das meninas de dentro pra fora. Pra que as pessoas não enxergassem ela. Tipo assim, nossa, ela faz foto de biquíni, que vulgar. Ela faz foto assim, sabe? Não enxergar só o corpo. Então quando a Emily foi pra lá, eu sempre foquei no lado dela. E sempre protegi ela em relação a tudo isso, né? Então uma das primeiras vezes que eu filmo a Emily, ela tá sentada na minha frente. E eu dizendo, me conta agora tudo que você passou pra chegar até aqui. Então ela já tinha um público dela. Ela já chegou lá com 3 milhões de seguidores do Resende, do pessoal. Ela gravava os vídeos dela. Tem a história dela de Miss, tudo isso. Então isso não foi boicotado. Mas a verdade é que a Emily se tornou esse grande furacão. Porque teve esse holofoto em cima, trazendo além do biquíni. Sim. Então era alguém que chegava lá e dizia assim, olha, você é menina, você passou por tudo isso. Faziam isso com você na sua época de modelo, né? Você sofria assim, assim, você... Então foi muita energia demandada pra mostrar pras pessoas a Emily que ela é hoje. Então foi muito trabalho. Então o que aconteceu ali foi um desgaste, eu acho. Tipo assim, ela foi mãe, muita coisa acontecendo. Então tinha remédio, tinha bebida no meio. Então foi um desgaste muito grande e que me machucou muito. Porque ela era uma pessoa que eu protegia de verdade. Não tem nada meu que não seja pra Emily que não seja positivo. Sim. Você entende? Eu acho que eu protegia até mais que as outras pessoas. Isso é verdade. Eu sempre achei, era uma versão parecida comigo. Então naquele dia que talvez ela estivesse guardando mágoas minhas de coisas, N motivos que ela tinha toda a liberdade pra chegar a mim e conversar. Porque eu sempre chamava a Emily pra conversar. Inclusive naquele mesmo dia. Vem cá, vamos conversar. Olha, faz isso, aquilo, outro. Então quando ela me joga aquela bomba da rivalidade, que eu gosto de rivalidade feminina, Então eu não aceitei. Porque isso não é verdade. Então óbvio que tinha cachaça, que tinha remédio naquele momento. Então, porque tudo que era gravado com a Emily era conversado antes. Amiga, você quer fazer desse jeito? Você quer fazer assim? Não, vamos amigo, vamos embora. Olha, você quem manda. Faz desse jeito. Eu sempre deixei muito, muito cuidado quando você vai trabalhar com mulheres. Né? Eu sempre fui muito... Então, quem estava nos bastidores daquele dia viu que eu tava pelo contrário. E eu tava não fazendo aquela rivalidade acontecer. Sim. Só que aí chegou uma hora que eu vi que tava tão... Que tudo que eu tava falando não tava sendo ouvido. Então tava muito... Tava muito... Tava pegando fogo de outras formas. O ciúme, a bebida, né? Toda aquela brincadeira da Casa da Barra. A energia já tava caótica. Porque eram dois meninos que não se falavam do passinho. Então você imagina... É aquilo. Quando você interfere na vida de alguém pra tentar fazer o bem, acredita. Aquela energia vem e acabou respingando ali na gente. E aí eu surtei naquele dia que eu disse, não, não vou aceitar disso. Por mais amor que eu tenha por ela, eu não sou essa pessoa. Eu não... Meu engajamento não vem de rivalidade feminina. Pelo contrário. Meu engajamento vem da minha mãe. Vem dos personagens. Vem do futebol de sabão. Como é que eu fico lá, eu acordo 10 horas da manhã e vou dormir 5 horas da manhã gravando pra, tipo, meu engajamento ser reduzido a, tipo, ah, não, rivalidade feminina. Não. Então as briguinhas de ciúme que eu filmava deles como casal, é uma coisa que a gente sempre fez. Que é legal, tipo assim, que são brincadeiras. Inclusive, se você for olhar no rios deles, tem as brincadeiras de casal, tipo assim, nossa, tô com ciúme. Isso é natural de quem grava com marido e mulher na internet. Então, o que aconteceu ali foi uma falha de comunicação muito grande. Eu não merecia aquilo. Dessa vez, eu não merecia aquilo, porque eu tinha conversado antes. Então, nada aquilo vai lá e faz isso. Pelo contrário, eu fiquei, Emery, não dá nota baixa. Dá 8. Então, quando a Emery volta, depois do 4 que ela dá pra menina, pra Tami, e ela dá o 8, eu tinha parado a gravação. Cheguei no ouvido dela e fez, dê 8. Porque senão as pessoas vão dizer que você está fazendo rivalidade feminina. Sabe? Então, e aí, quando eu... Amiga, eu vou só abrir um parênteses aí. Carnezo, me desculpa. Inclusive, porque eu também estava como jurado, na hora. A Emily, ela é minha cunhada. O Babau é meu irmão. Então, assim, eu sou louco pelo meu irmão. Sou louco pela Emily. Não tem nada disso. Mas da César, o que é de César? A Emily ia dar 0 pra Tami. Ela não ia dar nem 4. Ela ia dar 0. E eu disse, Emily, não existe você dar uma nota dessa, sendo que você ainda não avaliou a Tami que está dançando. Aí, na hora, as pessoas falaram bem assim, ah, o Lucas, como cunhado, colocou fogo. Não coloquei fogo. Eu só falei que não é justo, que o Carlinhos me colocou também como jurado, junto com a Emily, junto com o Jusona, Lucas Albert e o... O Dum. O Dum, de Salvador. Inclusive, um beijo, Dum. Então, não era justo, amiga. E eu vou dizer uma coisa pra você. O Carlinhos, em algum momento, ele foi prejudicado também, foi porque ele não filmou tudo que aconteceu ali naquela noite. Antes fosse sobre política e não foi sobre política. Então, assim, naquele momento, quando as pessoas me julgaram, inclusive eu tive que aceitar muita coisa calada porque o Carlinhos disse assim, Lucas, não fala nada. É família, é irmão, é sua cunhada, tudo vai voltar ao normal. Mas eu queria falar que quando eu abri a minha boca pra falar bem assim, Emily, não dê nota 4 nem 0 porque não vai pegar bem pra você. O público vai achar que você é uma mulher recalcada, invejosa e infeliz, coisa que você não é. Então, naquele momento, ela dizia assim, minha cunhada, pelo amor de Deus, não faça isso. E não é pra te deixar mal. Então, até que na hora que ela fala bem assim, eu, uma mulher linda, gostosa, maravilhosa desse jeito, eu vou precisar me incomodar com isso? E eu disse, Emily, pelo amor de Deus, para com isso. Então, eu não quero que eu cheguei com isso. Quando o Carlinhos, de fato, falou, Emily, dê nota 8, ela não ia dar nota 8, nem ia dar nota 4, ela ia dar nota 0. E eu disse, Emily, eu te amo, mas vai pegar mal pra você. E na hora também ela ficou com ciúme, eu entendo, e tipo assim, amo a minha cunhada, amo o meu irmão também, principalmente, e espero que tudo se resolva. E tipo, nessa hora que o Lucas chega pra mim e diz assim, estão brigando aqui pro ciúme. Era porque aquilo faz parte do show na minha cabeça. Eu digo, então eu vou filmar essa parte aqui, porque a gente sempre fez esse contexto. Olha, Babau, tá olhando pro brinquete da menina, vai deixar e não sei o quê. Porque isso faz parte da narração. Eles estavam ali pra gravar dessa forma, sabe? De brincar e tudo mais. Quando os ânimos começaram a aflorar, aí eu disse, caramba, eu parava toda hora pra voltar, reiniciar, voltava, reiniciava. E tipo assim, na verdade, naquela noite, e eu também tive culpa, sabe? Que eu poderia parar com tudo. Mas ao mesmo tempo eu digo, caramba, a Casa da Barra, Camila, eu gasto 200 mil reais pra fazer aquela Casa da Barra. Amiga, investimento, babaca. E aí eu trago os meninos do passinho, eu monto o cenário, eu faço tudo certinho pra também parar a minha gravação, né? Em respeito aos outros artistas que vieram do Maranhão, que saíram dos seus lugares pra gravar com a gente por causa dessa treta que tipo assim, que foi tudo potencializada por álcool, né? Por um momento que a pessoa não estava bem, porque tipo assim, vai que a Emily não estivesse bem naquele dia, juntou tudo, acabou. Então voltando pra isso, foi um infeliz incidente. Que acontece uma vez ou outra, vai acontecer. E eu tava dizendo, mas é uma pessoa que eu amo, que eu gosto, não tem como. O filho dela é tipo assim, uma luz nas nossas vidas também. Amiga Miguelzinho não existe. Obrigado. 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 Obrigado.